Fala galerinha, GVAC na voz, voltando aqui com os reviews, depois de muito tempo Voltando aí com um super review, uma máquina icônica A famosa U10B da FCA, em breve vai ter a VLI também Da MM3D Galera, essa máquina aqui foi produzida com a colaboração do Mendes, do Ellison, do Marco Túlio e do Davi Não sei se estou esquecendo mais de alguém Mas ela foi enviada para mim, a fim de fazer os testes E mostrar para vocês, mostrando essa novidade aí que em breve será lançada Ainda não sei se vai ser lançada para venda ou se vai ser lançada gratuitamente Mas eu já vou estar mostrando algumas funcionalidades dela Quero estar agradecendo aí ao Marco Túlio e ao Mendes Por ter me disponibilizado nessa locomotiva Para estar fazendo esses testes, ser o primeiro a fazer esses testes Nessa máquina, assim que ela foi feita E vamos lá galera Nós temos aqui o menu Envio detalhes As luzes da cabine, elas acendem Deixa eu ver se tem luz do passar disso Só um minutinho Gente, porque não sabe, o celular Como é muita, esse celular é muito miudinha Aí às vezes não dá Para a gente clicar na que a gente quer É, tem outras funções aqui Como abrir a porta É, tem outras funções aqui Ganela Ganela do motilista Altidial, lá do outro lado Ganela do motilista Ganela do motilista Vamos lá galera, no interior dela Então já é padrão antigo, ó, a bolinha dela é uma correntinha Muito bem feita, bem detalhadinha, uma focura velho Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá